O povo da colina E olha gente, o programa Por Dentro do Samba está abrindo agora os seus trabalhos em mais uma escola E nós estamos aqui na Unido dos Morros, a campeã do Carnaval 2014, que luta aí pelo bicampeonato Nós vamos conversar agora com o mestre de bateria da escola, falar com o Daniel Que ano passado conversou com a gente, Sando está de volta Daniel, prazer em revê-lo E as expectativas para o Carnaval, como é que estão aí? Faltou no menos de um mês O prazer é meu A expectativa é a melhor possível A gente, com todo respeito a todas as Corimãs, mas a gente vem para buscar o bi Então, trabalho duro, cansativo Mas acho que tudo recompensa quando a gente dá o primeiro passo ali na avenida Acho que tudo fica perfeito, tudo fica bom Ali que a gente tem o reconhecimento do nosso trabalho Ano passado vocês já fizeram um trabalho muito bacana Esse ano estão de volta E a bateria da Unido, inclusive ontem Vocês apresentaram aqui na Rainha, do Carnaval dos Santos Na Escola da Rainha É uma bateria bem jovem É uma garotada bem jovem que já está entrando para o mundo do Samba, né? É, a bateria da Unido, ela se renovou bastante, né? Nesses últimos anos Porque a gente tem um trabalho aqui durante o ano inteiro de escolinha Então a gente forma muito ritmista durante o ano todo Por isso que a nossa média de idade da bateria é muito jovem Tem muita molecadinha, mas também a gente mescla com experiência de gente mais antiga e tal Mas no total, assim, a média de idade da bateria é bem jovem Olha que legal Bom, para a gente finalizar Ano passado a bateria da Unido fez um trabalho muito bacana Esse ano vem com tudo para arrebentar? Tem que vir, cara A gente vem pensando em fazer espetáculo para o público Lógico que a gente pensa na parte técnica, né? Voltado ao jurado Mas a gente vem pensando mais no público Em dar espetáculo E a nossa bateria vem buscando sempre isso A gente não esquece da parte rítmica Mas a gente também vem pensando na parte de coreografia Naquele trabalho de dança e tal Porque samba é dança, é música, é tudo isso junto E a nossa bateria, ela consegue fazer isso com maestria Podemos dizer, então, que tem uma surpresa para a Avenida? Vai ter, com certeza A bateria do morro não desce se não tiver surpresa Esse é o Daniel Obrigado, Daniel, por essa entrevista Parabéns pelo seu trabalho, o sucesso é no carnaval E vamos acompanhar mais imagens aqui do ensaio da Unido dos Morros Eu vi nascer e florescer A pequena África Dentro do jogo sou quilombola A dança profana do ponto de Angola Salve, seata, junta, baiana Jonda, senhores, vai o bichiquinha Salve toda a gente bamba Que traz na alma o verdadeiro selva Olha, gente, aqui na Unido dos Morros Vamos conversar com o Tony Ele que é diretor aqui da escola E vai contar pra gente, né? Os preparativos da escola Tony, é um prazer falar com você Seja bem-vindo ao nosso programa Primeiro ano junto com a gente Eu já quero perguntar como é que estão as expectativas aí Para o Carnaval 2015 Muito boa A gente vem se desempenhando Um trabalho até com a comunidade E está ótimo É a correria, mas é uma coisa que faz parte Do Carnaval E está muito bom É uma alegria, muito grande, emoção E tudo fica a flor da pele, né? Imagino Bom, esse ano a escola fala dos 100 anos do samba Uma homenagem contra a toda a história do samba E é um enredo desafiador, né? Ah, sim É... A gente vem trazendo pra avenida A história do samba A raiz do samba, né? Vem da... Vem cantando um pouco da África, né? Falando como chegou aqui no Brasil E é uma coisa, assim... É... Muito boa É... Não tem, assim, como falar Uma emoção muito grande Vem pra voar No Belo Estácio de Sá Deixa a palavra me levou Subiu o morro Fiz escola, sim, senhor Sim! No Belo Estácio de Sá Toda a cidade cantou Oh! No Belo Estácio de Sá Deixa a palavra me levou Subiu o morro Fiz escola, sim, senhor No Belo Estácio de Sá Toda a cidade cantou Oh! Olha, gente Agora que deu uma pausa aqui no ensaio da Unidos Nós vamos conversar com o casal de mestre Sala e Porta Bandeira A Letícia é Porta Bandeira Mirim Já o nosso amigo Glober é mestre Sala aí de longa data E eu vou começar conversando com a Letícia Primeira vez na avenida Como é que tá o coração e a expectativa? Ah, milhão Mas eu creio que vai dar tudo certo De onde veio essa vontade? De ser Porta Bandeira Porque unidos desde pequena Já é da família E aí você via Porta Bandeira E aí você falou um dia você? É, sim Deixa eu falar então com o Glober Glober, que é o primeiro ano na escola Mas já desfila Mesmo assim o coração bate forte Ah, sim Todo ano parece que é a primeira vez Mesmo nervosismo Hora de entrar na avenida Mesmo ansiedade É um nervoso total E como que é o teu preparo? O preparo da Porta Bandeira também? Vocês começam a ensaiar desde cedo, né? Então, como vocês podem ver O suor aqui é tremendo A escola é muito quente Aqui é quadra Mas o ensaio é aqui, ó Quadra lotada Aí a gente procura Ensaiar passos Coreografia Que é utilizada na avenida E é só isso Rendimento, né? Física Eu sou o samba, eu sou do povo Esse mundo é meu Esse mundo é meu A avenida eu vou te dançar de novo A voz do povo sou eu Vamos pra cima! Lá eu vi nascer e florescer A pequena África É tudo o jogo Sou que incomoda A dança profana Do copo de Angola Salve Ciata de onda baiana Toda Se hoje é a piscina Salve Fala gente Programa por dentro do samba Vai conversar agora Com o Baby Ele que é intérprete aqui Da Unidos Está com a gente novamente Baby Prazer novamente Falar com você Como é que está o coração aí As expectativas Pro desfile desse ano? Prazer é todo meu É aquele negócio Que a gente fala Pode virar até um jargão Mas enquanto houver emoção Aquela energia De você querer cantar A gente vai continuando O dia que isso parar Está na hora de parar também A escola está motivada Preparada Sem dúvida Em busca do bicampeonato Respeitando sempre As co-irmãs Porque se não respeitar As co-irmãs Não há condição De ganhar o carnaval Vocês viram aí O pessoal está vendo As imagens de fundo aí Do que é o nosso ensaio E vai prestar atenção Muito mais Na avenida Avenida que é o Tiratema Todos têm os mesmos direitos Todos entram com o mesmo quesito E todos os quesitos Passam pelo mesmo julgamento E que vença melhor Sempre Com certeza Esse ano é Unidos A gente aqui no ensaio Estão vendo imagens Já vimos que a bateria Vem com surpresa aí Vai andar Fazer uma coreografia É Unidos Com certeza Buscando o bicampeonato A chapa quente É uma bateria Que tem um ritmo forte Que vem inovando Com as coreografias Fazendo um negócio diferente Que é uma molecada nova Que bate na bateria Que cobra isso Do mestre Em fazer essas coisas E nós aqui do canto Vamos acrescentando Vamos se ajeitando Com eles Junto na coreografia Fica legal Motiva a gente A cantar também É muito bacana Olha Pra gente finalizar Ontem Aconteceu a escolha da rainha O Baby estava no palco Estamos até vendo imagens Ele estava todo bonitão Lá com uma roupa Muito elegante E eu quero saber Para a Avenida também Vem nesse estilo Olha Eu acho que o seguinte O cantor Quando você Para qualquer evento O cantor tem que ter Umas vestes Que sejam compatíveis Aquilo que ele está fazendo Compatíveis Aquele momento E o momento A gente vai falar do samba A gente falando do samba Momento de gala Olha só Na Avenida Então de contra A gente conversa E eu vou conferir o traje Pode esperar Bem A rala todinha A música vem toda bonitinha Com certeza Tá certo Esse é o Baby Obrigado por entrevista É o Baby com a gente No Por Dentro do Samba Vem que vem Vem que vem Vem pra rua No Belo Estadio de Sá Essa palavra me levou Subiu o ovo Vem de fora que soou No Belo Estadio de Sá Toda cidade Cantou No Belo Estadio de Sá Olha gente Vamos conversar agora Com a rainha de bateria Aqui da Unidos Ela que acabou de chegar na escola Acho que todo mundo conhece ela A Cláudia Já passou por várias escolas Já foi rainha do Carnaval de Santos E esse ano A frente da Unidos Como é que está o coração? A Mil A escola campeã do Carnaval Primeira vez que eles ganham Eu espero trazer sorte Que eles consigam levar o bicampeonato E é só alegria E Cláudia Esse ano você foi convidada Pra estar à frente da bateria É uma responsabilidade maior Tripla É muito maior Mas a alegria também é muito maior A satisfação da responsabilidade Que é muito boa também Eu gosto Fiquei mega feliz Agora eu quero saber uma coisa Essa mulher já gosta de sambar Que a gente sabe O que você faz Pra se preparar tanto Assim pro Carnaval? Além de comer muito macarrão Batata Glada de ovo Energético E pizza E pizza? Uma pizza engorda? Engorda nada Depois a gente gasta aqui Essa é a Cláudia A rainha do morro Que esteve com a gente No programa Por Dentro do Samba Eu sou o Samba Eu sou do povo Esse mundo é meu Avenida eu vou te gostar de novo A voz do morro Sou eu Eu sou o Samba Eu sou do povo Olha o Samba descendo a colinha Esse mundo é meu Avenida eu vou te gostar de novo A voz do morro Sou eu Eu vi Ah eu vi nascer E florescer A pequena África É que o João Sou o quilomola A dança profana O pão que me amora Salve Muxilas das ponte A manhã da flora Bom gente O Carnaval está aí Falta muito pouco Para as escolas Do Carnaval de Santos Entrarem na avenida E o programa Por Dentro do Samba Mais um ano Mandou muito bem A gente acompanha o ensaio De todas as escolas Do grupo especial Eu quero agradecer A todos os presidentes A toda a equipe A diretoria De cada escola Que estiveram com a gente Toda sexta-feira Aqui no Por Dentro do Samba Foi um carinho Uma receptividade Muito grande E para o ano que vem O nosso programa Traz muitas novidades Nós iremos começar Com o Carnaval Em novembro Aqui na NET Então fique por aí Acompanhe a nossa programação E na avenida Nós também estaremos presentes No próximo final de semana No final de semana Após o desfile Aqui na NET Você vai conferir Os melhores momentos E as entrevistas Dos bastidores Do desfile Das escolas de Samba de Santos Um grande beijo Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau